Olha só você, hoje me bebeu, veja só você Você não fica aqui, você não quis saber, veja o meu amor, que pena, que pena Hoje é você que está me enfrentando amor, hoje sou eu e não te quero O meu coração tem um amor, você pode fazer o que quiser O seu amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, a boca, a paixão E nada de mar 1 Mediatori Música Hoje eu sei que você vai sofrer o amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem o amor Você pode fazer o que quiser Você já me fala o amor que eu tinha O sonho que tem Isso não se fala A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Isso não se fala O amor que eu tinha O sonho que só tem Isso não se fala A minha ilusão A louca paixão É tarde demais 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 É tarde demais